Propagar a mensagem do reino de Deus é o nosso objetivo. Por isso, muitas pessoas estão caminhando junto com o missionário para realizar essa missão. Através da minha filha, ela patrocinou primeiro, depois eu dei sequência também, também comecei a patrocinar pela minha saúde e para o meu esposo, que o meu esposo viesse também estar na presença de Deus. E depois o meu marido se batizou. Eu tinha um câncer de medula. Estou completamente curada. E a gente está plantando uma semente para que outras pessoas que precisem possam ouvir a palavra. Porque não tem horário. É de madrugada. A hora que ela precisa, a pessoa está no desespero. Se ela ligar, eu sei que eu estou plantando uma semente. Para aqueles que não conhecem a Cristo. Minha filha quer ser mãe? Eu vou buscar a Deus. Vou patrocinar ela. Eu sonhei, sabe? Fui amante. Eu sonhei ela. E graças a Deus, Deus me ouviu. E está aí a minha bênção. Linda, maravilhosa, abençoada por Deus, que foi Deus que me deu. Somos felizes em saber que tantas pessoas têm sido alcançadas. Na América do Norte, as operações divinas não param, como foi na vida desse irmão. Olá, missionário. Sou Marco Inda, da Cidade do México. Recebi três bênçãos através da programação do Show da Fé. E quero compartilhar com todos. A primeira é referente à minha vida profissional. Há tempos, eu procurava um emprego e não conseguia. Depois de unir a minha fé com a do missionário, consegui um serviço e já estou trabalhando. A segunda foi um milagre que Deus operou nas minhas mãos. Eu já estava há três dias com os dedos inchados devido a uma inflamação que deu. E mal conseguia movê-los. Quando o missionário começou a orar pelas pessoas que não conseguiam fechar as mãos, eu disse. Essa bênção é para mim. Então tomei posse e fui curado. Três dias depois, surgiu uma dor forte na minha coluna, que me atrapalhava muito na hora de dormir. Mas novamente Deus usou o servo dele para ministrar a bênção na minha vida. E fiquei livre daquele mal. Não sinto mais nada. Estou dormindo muito bem. Obrigado por tudo, missionário. Que essa obra cresça cada vez mais. Deus tem uma porção muito maior para aqueles que caminham com Ele. Escolha trilhar na luz e também tenha a sua vida transformada.